Formar cidadãos responsáveis e profissionais competentes. Durante a solenidade de formatura dos alunos da Exalc, em 20 de janeiro, o professor José Vicente Caixeta Filho, diretor da escola, fala sobre a missão da instituição. A Exalc fica muito orgulhosa, muito satisfeita, o sentimento principalmente de alegria de estarmos vivenciando esse momento tão importante para esses novos profissionais. Para as famílias desses novos profissionais e, por que não dizer, para a própria sociedade que, a partir de então, vai estar recebendo um conjunto diferenciado de profissionais aos quais a escola acabou trazendo uma série de importantes expectativas, realizou uma série de investimentos e nós temos certeza que esses novos profissionais vão ter uma atuação digna, uma atuação ética e que vai representar muito bem os valores que a Exalc acredita que sejam verdadeiros para uma sociedade mais justa, mais sustentável.